Bem-vindo, bem-vinda à Escola de Maria, a melhor e mais perfeita discípula da Palavra. E nessa Escola de Maria queremos aprofundar na obra de Santo Afonso, As Glórias de Maria, esse livro que percorre séculos de devoção e de orientação ao povo devoto, devota de Nossa Senhora. Queremos refletir sobre Maria Rainha. Santo Afonso aborda sobre o tema nesta obra. Ele trata sobre a realeza de Maria, o que a Igreja reconhece como parte da realeza de Cristo, mas também como parte da dignidade de Nossa Senhora. Dentre os muitos elogios humanos que nós podemos atribuir à Nossa Senhora, os adjetivos que nós podemos atribuir a ela, o muito querido do povo de Deus é Rainha, porque denota a importância, a dignidade, a significação e grandeza de Maria na vida do povo cristão. Talvez muito diferente das realezas humanas, ela é uma Rainha de amor, de misericórdia, de um reinado que faz parte do reinado de Cristo, que é um reino de amor, de misericórdia, de compaixão, de passividade. Santo Afonso reconhece Nossa Senhora como Rainha, como fizeram todos os santos antes dele e depois dele, porque vem em Maria um reflexo de Cristo Rei do Universo. Aquela que vem em nosso socorro, nas nossas dificuldades, em todos os momentos da nossa vida, com um auxílio. Aquela que, diante de Deus, pode interceder, pedir e suplicar pelo povo cristão, na certeza e fé que ela, com amor, vem ao nosso encontro, encontro de mãe. Santo Afonso, em dois momentos, inicialmente, quando trabalha o assunto Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, ele aborda sobre o tema, na primeira parte do livro, e também na segunda parte, quando trata das devoções, ao final ele trabalha a questão da realeza de Maria, que, no tempo dele, ainda não era uma festa litúrgica, mas fazia já parte da doutrina e da tradição da igreja. Ao reconhecer Nossa Senhora como Rainha, é um cumprimento daquilo que todos os profetas, os santos e aqueles que se aproximaram de Jesus, disseram, Ele é verdadeiramente o Rei, Cristo Rei do Universo, como a própria placa que está sobre a cruz nos adverte, Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Este reconhecimento, esta atribuição a Jesus, é também uma atribuição a Nossa Senhora, porque se Ele é o Rei, é bem certo que, como mãe, ela ocupa o lugar de Rainha, aquela que, na casa de Deus, tem um lugar privilegiado, mas não por algo sem sentido, vazio, pelo contrário, porque, na vida, soube viver o amor com intensidade e de maneira verdadeira. Santo Afonso tinha um carinho muito grande, uma devoção muito grande à Nossa Senhora Rainha, porque via em Maria as virtudes e os adjetivos necessários para viver o Reino de Deus. e ela soube viver isso de maneira intensa com todo o seu ser, se tornando Mãe e Rainha de misericórdia, de maneira atenciosa, afetiva, com os olhos voltados para todos os discípulos e discípulas dela. Também possamos nós sempre rezar e pedir o auxílio dessa grande Rainha e Nossa Mãe, a Senhora Aparecida, Mãe de Deus e Nossa, Rainha do povo brasileiro, que a proteção de Nossa Senhora nunca nos falte, e juntos nós possamos, mais uma vez, rezar. Salve Rainha, Mãe de misericórdia. Grande abraço, até a próxima, se Deus quiser. Mãe de misericórdia. 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 Mãe de misericórdia.